Deixa eu cair aqui, ó, tá? Vamos pôr aqui na mesa. Tá bom? Próxima categoria do Totô. Resultado do que eu deixo de jogar o que aconteceu na pesteira, que eu vou jogar a veste da rua. Os ataios do seu metêno masculino, os seus metêno da pesteira, que se dividiam ao pódio de 4 anos. Próxima categoria do Totô, V, atletas.